A gente está indo agora lá no Bosque Itapeba, um condomínio lá em Maricá. Já tem mais ou menos 10 meses que a gente está fazendo a casa da família lá do Bosque Itapeba. E é uma história muito peculiar. O cliente entrou em contato comigo, vindo aí de uma indicação da Caixa Econômica. Ele queria comprar um imóvel, ele estava pagando aluguel aos 3.500 reais na casa lá dentro do Bosque Itapeba. Numa casa que não é o sonho dele, numa casa que não é valorizada, numa casa que não é bonita, numa casa que tem vícios construtivos. Mas ele mesmo assim queria pagar. O dono da casa falou, olha, eu consegui te vender essa casa, o valor é 700 mil e você vê como você vai pagar aí. E ele falou, cara, eu não tenho 700 mil, obviamente, igual todo brasileiro, não tem 700 mil. E aí procurou a Caixa Econômica, que são aí as melhores taxas no mercado. Só que ele não conseguiu o valor total. E o gerente da Caixa, ele falou, cara, eu conheço um rapaz aqui na região, ele tem uma construtora, o nome dele é Vinícius. E ele faz aqui, são os terrenos de construção, construção de terreno próprio. E aí foi aonde o cliente me ligou e falou, cara, Vinícius, eu preciso resolver minha vida. Tô pagando aluguel aqui em alto, quero continuar no Bosque Itapeba. Aqui tem dois ou três terrenos faltando aí pra o condomínio que tá completo. Eu quero comprar um dele, construir uma casa, eu quero que você me ajude. A gente vai lá na casa dele agora. Foi aprovado pra ele 312 mil para a construção, 135 mil para o terreno e ainda tinha um FGTS retido de 27 mil. Então nós fizemos o projeto da casa em cima disso. Fizemos aí todo o memorial descritivo, eu sentei com ele, assinei com ele, sentei com a esposa dele. Vi todas as condições que eles queriam pra casa. No início era uma residência de 700 mil reais, que ele não podia pagar, um imóvel novo, pronto. A gente conseguiu fazer uma construção, uma aquisição de terreno e construção de um imóvel que é muito mais bonito, muito melhor, novo e do jeito que ele queria. Chegamos aí no bosque de Itapeba. Estamos fazendo os ajustes finais aqui, ó. Essa é a residência, uma fachada bem imponente aí, com um vidro gigantesco na frente. Uma porta também muito grande que a gente fez. A parte toda estrutural foi executada aí por mim e minha equipe. A parte de projetos interiores foi executada pela Lana Rocha Interiores. Nós estamos fazendo os ajustes finais agora na casa. Internamente ela já está quase pronta, está fazendo só a parte de vidros aqui. Aqui também a parte da entrada. Nós fizemos aqui todo um concreto, toda a parte de instalação das caixas d'água também. Estamos aqui faltando uma última parte da pintura, alguns ajustes de elétrica, algumas luminárias sendo colocadas. Os vidros também estão sendo colocados pra gente terminar a entrega dessa casa aqui pra família ainda nessa semana. Legenda Adriana Zanotto